Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando sobre a doença de Parkinson. Aqui estamos na playlist Parkinson de Aze. Você já viu os outros vídeos desta série? E hoje vamos ter a letra N. Deixa eu ver se você adivinha qual palavra que eu vou falar aqui. Eu escolhi a palavra neuromodulação não invasiva. Neuromodulação não invasiva, você sabe o que é? Então vamos começar. O que é a neuromodulação? Nós chamamos neuromodulação todas aquelas técnicas ou terapias que acabam modulando ou modificando as células neuronais. Esta modulação pode ser feita através de uma maneira elétrica, de uma maneira magnética ou mesmo através de medicamentos, através de medicamentos químicos, das próprias drogas que utilizamos, que elas modificam essa vibração, digamos, dos neurônios. E hoje eu vou falar apenas da neuromodulação não invasiva, ou seja, aquela modulação em que nós não precisamos nem ingerir medicamentos e nem modular, por exemplo, através de um eletrodo que vai dentro do seu cérebro. Como vocês sabem, a cirurgia de estimulação magnética, ela, essa cirurgia, ela é uma neuromodulação invasiva, onde nós insertamos um eletrodo dentro do cérebro para poder modificar as células. Na neuromodulação não invasiva, nós temos alguns tipos. E hoje eu vou falar sobre a estimulação magnética transcraniana. Essa estimulação magnética, como ela é feita? Ela é feita através, feita através de uma bomina, né? Outra, de um aparelho, que é colocada especificamente numa região do cérebro e dessa maneira ela vai emitir, digamos, estímulos para certas regiões do cérebro que nós queremos modular ou modificar para melhorar alguns sintomas da doença de Parkinson ou de outras doenças. Então, para que serve, né? Essa, essa que a gente chama TMS, em inglês, chama-se Transcranial Magnetic Stimulation ou Estimulação Magnética Transcrânia no Brasil. Ela serve para diversos sintomas e para diversas doenças. As mais conhecidas e que realmente tem bastante literatura são as doenças psiquiátricas, doenças como, por exemplo, ansiedade e depressão. Já sabemos que tem uma grande resposta a esse tipo de terapia. Na doença de Parkinson ou em outras doenças neurológicas, existem alguns artigos comprovando a eficácia dessa técnica. Como, por exemplo, melhorar tremor, para melhorar rigidez, para melhorar a marcha ou o freezing de marcha nos pacientes. Lembrando que essa técnica, ela deve sempre ser realizada por algum profissional que entenda e que tenha sido treinado para realizar esta terapia. Isso é fundamental no seu tratamento. Pois imagine, se você estimular a região errada do seu cérebro, você vai acabar podendo levar algum efeito colateral ou melhorando alguma outra coisa que você talvez não queria. Então, pessoal, quem são esses profissionais indicados a realizarem essas terapias? Médicos, fisioterapeutas credenciados e fonoaudiólogos credenciados. Então, esses profissionais devem sim realizar um curso sobre como realizar essa essa estimulação transcraniana. Quem seriam, então, os candidatos? Quais seriam os candidatos a realizar essa terapia? Todo paciente que tem uma queixa, que não está resolvendo muito bem com o uso de medicação e que essa queixa realmente pode ser melhorada com a terapia. O que é importante? Quando você vai na consulta com esse profissional que vai realizar a terapia, é você contar exatamente o que você quer melhorar. E ele vai lhe falar se com a terapia isso pode ser melhorado ou não. Normalmente, se realizam entre 15 e 20 sessões, né? Então, tem começo, meio e fim essa terapia, não é realizada para sempre. E as sessões são realizadas todos os dias, normalmente com uma duração de 15 minutos ou, às vezes, até menos, tá? É bem tranquilo realizar essa terapia. Ela é indolor, né? Então, não, o paciente não apresenta dor, às vezes, só como se fosse uns belisquinhos na região onde está recebendo aquela estimulação, mas nada doloroso, não é necessário anestesia. E, normalmente, a terapia é combinada com outra terapia no mesmo dia, como, por exemplo, realizar exercícios físicos ou fazer uma fisioterapia para melhorar, ou mesmo realizar algum exercício de fonoterapia, caso esse for o desejo do paciente para melhorar, caso for esse sintoma que o paciente deseja melhorar. Bom, e aí me perguntam, existe uma contraindicação? Quem não deve fazer? Bom, na verdade, contraindicação seria o paciente de gestantes ou se você tiver algum outro tipo de material, por exemplo, magnético, um estente, né? Na cabeça. Se você tem uma estimulação cerebral profunda, se você tem um eletrodo de DBS, você pode realizar, mas converse com o seu médico, às vezes, precisa fazer alguma programação específica no dia do seu terapia ou desligar o aparelho, mas, normalmente, as contraindicações são muito poucas. Por exemplo, uma epilepsia não controlada, né? Então, converse sempre com esse profissional que vá realizar essa sua terapia e que ele for credenciado, né? Que com certeza você vai ter um resultado importante quando bem realizada, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre essa terapia, temos uma live de uma hora falando apenas sobre esse assunto. Vai lá aqui, vai aqui nesse meu vídeo, aqui no meu canal canal e assiste que todas as questões estão super bem explicadas por uma profissional que trabalha bastante com isso. Eu espero que vocês tenham gostado, curte aqui esse vídeo, compartilhe caso você achou interessante e nos vemos na próxima letra ou no próximo vídeo. Um grande abraço! Até lá! Tchau, tchau!